Então, doutor? Infelizmente, Nelly na sua família sobreviveu. E o taxista que fez tudo isso? Ele tá em coma. Os testes preliminares indicam que ele tava bêbado. Muito bêbado. Sinto muito. Eu não sei se conforta, mas ele tá nas últimas. Isso. E daqui a pouco a família dele deve estar ouvindo a mesma notícia que o senhor recebeu. Com licença. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL